Uma outra coisa que eu aprendi, gente, a meditação é tudo. A gente foi numa ilha e levou duas horas e meia para chegar. E o barco, ele passava em várias ondas altas. E aí o que eu fazia? Eu fechava os olhos, fazia a meditação, pensava em Jesus, pensava em tudo que Deus nos preparou. E trazendo o que? O conhecimento. Eu tenho muita coisa, gente, nessa meditação que eu quero estar passando para vocês. Porque além de eu vir estudar aqui, eu recebi muita informação da espiritualidade, dando no meio do mar, sabe? No meio do mar eu fui levado para as naves, eu fui abduzido no mar. Eu quero estar passando esses conhecimentos para você. Porque veja bem, lá eu fui na abdução e fui vendo como a gente pode estar sendo melhorado, como a gente pode estar sendo tratado e levando esses conhecimentos que eu aprendi. Aonde? Na hora que eu fui abduzido. Aprendi muitas coisas com os extraterrestres e aprendi muitas coisas com a espiritualidade. Tudo numa viagem de duas horas e quarenta. E só consegui aqui, ó, na Colômbia.